Olá pessoal, meu nome é Márcio Serqueira, eu trabalho com comportamento canino desde 97 e desde então a gente tem ajudado milhares de pessoas a ter um relacionamento melhor com seus cães. E hoje eu estou aqui com o objetivo de esclarecer dúvidas que sempre pairam a respeito da comunicação com o cachorro. Várias pessoas conversam comigo e falam, Márcio, por que o cachorro não faz o que eu quero? Márcio, eu tenho a impressão de que o cachorro faz algo por pirraça. Será que realmente é dessa forma que acontece? Será que o cachorro tem essa capacidade de estar fazendo algo somente para deixar você nervoso ou nervosa? Então eu quero deixar você contente e dizer para você que isso não existe. O maior problema das pessoas nas casas é que elas não sabem se comunicar com o cachorro da forma que ele entende. O que acontece? Se você não soubesse comunicar com o seu cão através do sistema de comunicação que ele entende, não tem como ele fazer o que você quer. E para um cachorro entender o que você espera dele, você precisa se basear em três fundamentos, que são o que eles entendem. Ou seja, a sua postura, o gesto que você está emitindo para que ele faça aquele comportamento e o som que você está reproduzindo. Então quando você consegue colocar essas coisas em harmonia, a sua postura, o gesto que você faz e o som que você emite para aquele comportamento específico que você quer, as coisas funcionam. Deixa eu te dar um exemplo para ficar um pouco mais claro. Vamos dizer que você quer ensinar seu cachorro a sair para fora da sua casa. Se você fala fora, se o seu irmão fala sai, se o seu pai chega e enxota ele com a vassoura, não vai ser possível esse cachorro entender o que é sair de dentro de uma casa. Porque cada uma dessas pessoas está usando uma forma de comunicação totalmente distinta, ou seja, totalmente diferente do que a primeira pessoa usou. Então quando você quer ensinar algo para o seu cachorro, você precisa alinhar essa linguagem de comunicação. Você precisa usar sempre a mesma postura, você precisa estar usando sempre o mesmo gesto para aquele comportamento que você quer e sempre o mesmo comando, que no nosso caso seria a nossa voz, que é o som. Sendo assim, eu espero que vocês tenham entendido essa comunicação. Só reforçando novamente, a sua postura é muito importante, tem que ser uma postura assertiva, de quem quer realmente liderar o que está ocorrendo ali. Você tem que fazer um gesto na qual todas as pessoas reproduzam da mesma forma. Então se você criou o gesto apontando para o cão sair de casa, todos usem esse gesto como um gesto padrão. Se você está ensinando, por exemplo, o comando deita e todos fazem assim com a mão, todos têm que estar com os dedinhos juntinhos e fazer o mesmo gesto em direção ao comando deita. Então o gesto, a postura correta e sempre o mesmo som, sempre o mesmo comando para a mesma atitude, para o mesmo comportamento que você espera. Esse, pessoal, é o principal motivo, a linguagem da comunicação. O segundo motivo, e não menos importante que o primeiro, é as pessoas quererem cobrar algo que o cão não sabe ainda fazer. Para vocês terem ideia, para um comportamento ser decorado, o cachorro precisa, em média, cientificamente, 100 repetições de sucesso. Somente após 100 repetições de sucesso, isso significa, em média, 3 meses de treino, sendo premiado a cada exercício que ele faz. Então vou dar um exemplo. Você quer ensinar o seu cão a subir no sofá. Para você ensinar o seu cachorro a subir no sofá, o que geralmente nós fazemos? Criamos um tipo de uma escada com uma almofada, ele sobe na almofada, eu estimulo ele em cima do sofá com um petisquinho, que ele gosta, ele subiu no sofá, eu premio. Subiu no sofá, eu premio. Ou seja, eu estou construindo um exercício em direção a subir no sofá. Depois que o cachorro entendeu que toda hora tem um petisquinho lá em cima para ele estar ganhando, eu removo essa almofada do chão que estava servindo de plataforma para ele subir no sofá. E aí eu começo, sobe, induzo ele com a guia, dou uma puxadinha, ele subiu, eu premio o cão. Depois de ter praticado isso, como eu disse para vocês, sem repetições de sucesso, eu vou começar a fazer sem induzir. Ou seja, eu vou tentar usar direto o comando. Que comando? Sobe. Então assim que ele sobe, eu premio. Mas eu também preciso ensinar o cachorro o comando desce. Por quê? Porque no dia que eu não quiser que ele fique no sofá, eu quero dar o comando desce, ele tem que descer do sofá. Então na construção do exercício, e isso segue para todo e qualquer comportamento que você quer ensinar, para todo e qualquer comportamento que você quer remover, o cão sempre precisa saber o que vai acontecer e qual que é a melhor opção para ele quando ele não pode fazer o que você não quer. Então se um dia você não quer que ele fique no sofá, ele tem que saber que desce significa ficar no chão. E como é que eu treino? É simples. Sobe, ele subiu no sofá, ele ganha um petisco. Desce, é óbvio que ele não quer descer. Eu empurro ele devagarinho para baixo, para o chão, e premio ele. Então ele aprende que sobe é subir no sofá, desce é descer do sofá. E olha só que legal, isso você pode usar para tudo. Para ele subir e descer da sua cama, para ele entrar e sair do carro, com a metodologia sempre da mesma forma. Você premia ele por fazer aquilo e você premia novamente por ele deixar de fazer aquilo. Dessa forma você cria uma linguagem limpa, uma linguagem que o seu cachorro entende o que você quer e principalmente sem grandes movimentações. Porque para o seu cão entender 100% o exercício, é sempre necessário você usar a melhor postura, o melhor gesto para aquele comportamento que todas as pessoas que convivem com você conseguem reproduzir, e sempre o mesmo comando. Usando essas três coisinhas alinhado, eu garanto para vocês que vocês terão sucesso. Eu quero agradecer a todos vocês por terem assistido o nosso vídeo até aqui. Peço para que vocês deixem aqui embaixo a sugestão, comentário, fala para mim a maior dificuldade que você tem com relação ao seu relacionamento com o seu cão. A gente está aqui, vamos responder essas mensagens sempre que nós estivermos com tempo, vamos deixar todo mundo informado e eu peço para que vocês curtam aí, divulguem com os amigos de vocês para que todas as pessoas possam ter acesso a essa informação. Ok? Abração para vocês e nos vemos no próximo vídeo.